Natural, sem igual Brilho intenso, forte, cega como o sol Faz viver, me faz viver Poder ver, te sentir, é luz que traz paz, faz sorrir E quando vem, me faz tão bem Gosto de te olhar ao amanhecer Vou me declarar pelo entardecer E toda noite eu sei Vou sonhar com você Pode por um tempo desaparecer Ou no horizonte tenta se esconder Mas morrer, jamais No verão qualquer Ou até no inverno Posso sentir o amor Que vem do teu calor Primavera é flor Chuva no outono Tudo se iluminou Quando você chegou